Criadores de cavalos da raça quarto de milha estão adotando cuidados específicos com os animais já para o inverno. A gente vai ver um pouquinho agora nessa reportagem especial do nosso agro. O cavalo quarto de milha é uma das raças mais vistas nas competições brasileiras e também nas fazendas e sítios. Fortes, imponentes, porém necessitam de cuidados especiais. Com a chegada do inverno, medidas são adotadas para preservar o bom desempenho nas provas e também a saúde. Nossos animais são vacinados de influência uma vez por ano, para não correr o risco dessa época de ficarem acometidos pela doença. Para não causar problema gasto intestinais neles, como cólica por compactação. Então a gente sempre mantém o fenômeno para aumentar o apetite deles e aumentar a ingestão de água. Manter os bebedores limpos para estimularem eles a tomarem água e alguns animais a gente administra eletrolíticos que vão ajudar na ingestão. Capas para proteção do frio, alimentação à base de feno recebe água. São cavalos valorizados e alguns deles podem chegar a um milhão de reais. A anatomia dos cavalos é muito parecida com a dos seres humanos. Da mesma forma que a gente precisa reforçar o aquecimento do corpo em dias mais frios, não seria diferente com eles. É necessário intensificar os trotes e galopes antes dos treinos específicos. Estratégia que busca evitar as lesões. Além de todas essas medidas, o espaço de treinamento é irrigado, proporcionando o aumento da umidade e eliminando a poeira enquanto o cavalo e a atleta utilizam a área. Aqui a gente tem as modalidades de três tambores, de ranchorting e de rédeas hoje. Começou há pouco tempo. Então os clientes trazem para a gente alojar e treinar os animais para as competições. Gustavo é competidor de ranchorting. A modalidade busca apartar bois com cavalos. Aos 13 anos, o menino tem se destacado e é o quarto de milha que o acompanha nas competições. Seria apartação, praticamente. Apartar esse boi mesmo ali. Exato. Tipo um trabalho de fazenda. E é com quarto de milha. É com quarto de milha. Entendi. E hoje eles são fundamentais, são rápidos, ágeis. É uma prova que tem que ser ágil, técnica. É uma prova que tem que ter bastante habilidade os animais. Porque também o atleta e o cavalo são um só na competição, tem que estar em sintonia e por isso também as boas condições desses animais. Animais valiosíssimos, viu? Tem cavalo aí, quarto de milha, gente, que são milionários, né? Tem um preço altíssimo, né? Puro sangue. E a gente tá vendo que são belos animais, né? São tratados... Aliás, são tratados com todo carinho. Tem aquele tratamento VIP, né? Pra que eles tenham aí uma boa performance nas competições. É uma das reportagens aqui do nosso AgroRecord, que você acompanha aqui na nossa Record Rio Preto.